Me Ligou Minutos e já tava aqui na minha porta Eu coloquei a lingerie que você gosta Não sabia que você ia marcar dessa forma Porra, Gabriel, me deixou no motel, zerou o frigorbar E nem pra me acordar, que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel? Porra, Gabriel, me deixou no motel, zerou o frigorbar E nem pra me acordar, que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel? Essa conta vou ter que pagar Me Ligou Numa terça-feira à noite Convidou Pra passar uma pernoite de amor Por que já sabe que eu vou Quinze minutos e já tava aqui na minha porta Eu coloquei a lingerie que você gosta Mal sabia que você ia marcar dessa forma Porra, Gabriel, me deixou no motel, zerou o frigorbar E nem pra me acordar, que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel? Porra, Gabriel, me deixou no motel, zerou o frigorbar E nem pra me acordar, que vacilo, Gabriel Por que foi tão cruel? Essa conta vou ter que pagar E nem pra me acordar E nem? E nem pra me acordar Obrigado.